Fala galera, para quem não me conhece, Fernando Reis aqui e estou aqui mais uma vez para o Mundo Clube. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês que está uma saída da Guarulhuapela, que está na pior situação ou uma das piores, para quando ele já cruzou lá para a minha segunda terra. Beleza? Então acompanha aí. Antes de acompanhar a posição, deixe o like lá, se inscreve no canal para vocês estarem sempre acompanhando esse conteúdo de qualidade. Beleza pessoal? Então vamos lá. Já começou aqui, já conseguiu empurrar e empurrar a tela na segunda perna. A situação é bem delicada. Normalmente, o que acontece é que ele começa a se equilibrar para poder nas partes, certo? Ele começa a se balançar, ele entra o gancho, ele joga de costa e do chão para poder brincolar, para poder subir essa lapela. Então o que eu vou fazer? Eu vou controlar essa perna dele aqui. Tá ok? Mas o que eu quero, na verdade, é travar o controle da lapela dele para que ele não possa evoluir na posição. Tá? Então o que eu vou fazer? Meu joelho, que está do mesmo lado da pegada dele aqui, eu vou levar lá no chão, ó. Tá? E eu vou fazer minha base toda para cá. Então eu vou substituir agora o meu joelho. Vou esticar com a perna, ao mesmo tempo que eu puxo a perna dele para cima. Então uma vez que eu faço, esse é o jeito que ele já fica novo. Tá? A mão trava a perna, para que ele não saia da posição. E a minha mão direita agora, eu seguro na lapela. Tá? Como eu seguro com essa mão na lapela, agora eu tenho certeza que ele não vai me nasfar. Pensa se mover o corpo. Ele já está do trabalho. Então agora eu posso voltar o corpo para cima dele, de base. Vou começar a fundar a perna, a perna dele com a lapela. Tá? Coloco assim, fundo essa perna. Pronto. Agora em questão de alguns segundos, eu vou começar a passar a guarda dele. Vou começar a me ajustar. Então eu vou colando para o outro lado. O cuido entra. Quando eu mato as duas pernas dele para o outro lado, já fica muito difícil dele manter a posição. E agora quando eu começo a esticar a minha perna para trás, ele vai perder a pegada. Ok? Chegando nessa situação, é uma situação que eu gosto bastante, que a gente chama de fundo de inversa. Tá? E por isso que eu dobro as duas pernas do outro lado, eu estou amassando ele aqui. A gente chama de posição de fundo inversa. Tá? Então uma vez que eu cheguei aqui, eu já estou controlando o fundo e faz a oportunidade para trabalhar. Tá? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou vir com a mão na cola. Ok? E eu vou começar a colocar algum flat no chão. Então repara com a dor. Ele está aí de lado. Ok? E eu quero deixar ele flat. Tá? As costas dele chapadas no chão. Ok? Então a perna com um lado, costas do chão para o outro. E eu vou usar o meu ombro para fazer isso. Imagina que ele está me formando, por exemplo. Eu vou pesar o meu ombro na barriga dele e começo a jogar pressão para colocar aquele flat no chão. Ok? Então eu vou avançar o meu domínio agora. Olha o meu joelho adianta. Agora eu já tenho posição de passagem bem próxima. Ok? Então o meu próximo movimento agora vai ser usar o meu cancho para auxiliar a passagem com o maior controle possível. Eu mantenho junta o tempo inteiro, tá? Aqui o meu pedão no quadril, tá? Um erro comum nessa situação, eu vou entrar de baixo no meu joelho, tá? E sentar a perna de baixo. Quando eu faço isso, se ele abre a perna dele, uma mão preta, pode trabalhar uma melhor lógica aqui, tá? Ou ele poderia me raspar. Então eu não vou errar essa base. Eu peço o meu joelho bem próximo do quadril e mudo meu ganchinho para acabar a perna dele. Uma vez que eu vou dar meu ganchinho, eu vou usar a perna só para manter a guarda dele apertada para onde eu não vou. Então eu sinto a guarda dele para cá. Eu vou para o lado do bolso sem adiviar a pressão, nem o justo, até chegar no sentido desse lado. Então eu vou virar a guarda dele para um lado e vou passar para o outro. Ok? Mais uma vez então. A pressão polar. Colocou a mão na lateral cruzada. Eu vou manter a pegada na barra da calça. E esse jogo aqui para colocar o meu joelho para dentro é muito importante. Então eu vou levar o joelho no chão, faço uma base. Mais uma vez, né? Eu levo o joelho no chão e faço uma base. Ok? Agora quando eu substituir o meu joelho, eu vou esticar minha perna lá do outro lado. E aí é onde eu venho amassando ele. Então eu enduro a perna dele, compara que o meu joelho já está desse lado. Tá? O meu joelho desse lado já impede ele que ele evolua na posição. E a mão na tela agora, fechando o cotovelo, já deixa ele completamente desconfortável. Tá? Atentamente eu, já começa a ficar muito difícil para ele. Posso apoiar a mão no chão. Volto para trabalhar agora na outra perna. Ok? Então quase assim para trás. Puxo a minha perna dele para dentro. E já vou começar a apontar o outro joelho para dentro. Então agora eu tenho dois joelhos juntos. Vou pesando até ele começar a ficar mais rápido. E agora eu quero quebrar essa pegada dele. Coisa que não é difícil quando ele já está nessa situação. Se eu estico a perna, a perna dele é pegada. Ok? Ok, dou a pegada. Eu vou deixar ele flat no chão agora. Então agora, olha o ombro. Se ele está me empurrando, pula lá. Vai ficar mais real na posição. Eu vou pesando a barriga dele. Eu vou pesando o ovinho até ele ficar flat. Avanço o joelho. Usa o meu ganchinho de trabalho. Carrega a perna dele para poder usar o outro gancho. Tenta mexer agora, Du. Ele não consegue mexer mais. E aí é a hora que eu vou começar a colocar o lado. Tem que aprivar o peso do quadril. Não tem gente que tem velocidade para fazer essa posição. Pulando rápido. Não é o meu caso. Então eu prefiro manter o domínio o tempo inteiro. Então quando eu chego nessa situação. Eu jogo todo o meu dedo para o quadril. Continua. Eu prefiro passar mais um. Chegando do outro lado. E ganhando os três pontos da passada.